Meu camba, meu avino, se você pensa e acha que não está bem, é melhor sair daí porque nós vamos subir! Hum? 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 Aquita mais! Pedro está caliente! Mas tá caliente Mas tá caliente Mas tá caliente Mas tá caliente Daushou!! Daushou! Daushou! Daushou!! É sumeiro tá caliente, é sumeiro tá caliente Roboteros tá caliente, Roboteros tá caliente Olho cuaca, olho cuaca, olho cuaca Da um show, da um show, da um show, da um show Aqui toma, aqui toma, aqui toma Ali Tomás, aqui Tomás, aqui Tomás Aqui Tomás, aqui Tomás, aqui Tomás Elá! Uns me chamam roboteiro, outros dizem sou zungueiro Faço isso por dinheiro, meu style é muito porreiro Está-se bem, está-se mal, está-se mal, está-se mal, está-se mal Vou grifar a minha camisa pra ir dar o puro show Rosita vamos passear, porque a malta vai dar show Que vai dar show! Dá o 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 show! Ei! Aqui Tomás, aqui Tomás, aqui Tomás, aqui Tomás Aqui Tomás, aqui Tomás, aqui Tomás Eu disse e vocês vão sentir Essa malta veio pra ficar Vai doer, vai doer no coração O importante é que a malta é bailar, bailar e dar o show! Agora vamos sumir! Olha manazinha! Olha manapia! Olha manatoia! Olha tia! Derezinha! Olha Cota João! Olha un dengue! Olha un cota! Olha Lolo Rocky! Dá o show! É, é, é! Não sou espantada! Dá o show! 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 Fica sho! Dá um show! Dêzinha! Dá o show! Dá o show! Fica sho! Óieee... Oh yeee... Vamos passar! Sá ainda um já sou, sou, sou Humm, 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 humm Humm, 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 humm Humm, humm, humm Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri